Música Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui na Horta e Comar, Seja Ambientalista, onde vai ser gravada a maioria dos vídeos do canal. Aqui nós produzimos variadas coisas, ovo, peixe, banana, coco, mamão, carambola e muitas outras coisas entre hortaliças e verduras e frutas. Aqui na minha direita é a parte de Dona Iranilda, aqui no meio é a nossa e aqui na maior parte é a parte da família de Bernadette. A gente é tipo que um consórcio. Hoje nós vamos falar sobre o mamão. O mamão, ele teve o seu primeiro relato apresentado que foi achado no Panamá, mas foram os espanhóis que o espalharam pelo mundo. E não foi uma tarefa assim tão difícil, já que o mamão, ele é uma das frutas que mais tem sementes no mundo inteiro e é de fácil germinação. Ele tem, ele existe três tipos. Vai ser o pé de mamão fêmea, o pé de mamão macho e o pé de mamão hemafrodita, que é o que tem mais produtividade. Esse exemplo aqui que temos na horta, é um exemplo até difícil, raro de se ver. São pés de mamão gêmeos. Eles são provenientes da mesma raiz e tem até o mesmo tamanho. Mas eles têm um certo problema. Eles roubam os nutrientes um do outro, diminuindo assim a sua produtividade. E é um pé de mamão fêmea. Por ser um pé de mamão fêmea, ele acaba tendo uma baixa produtividade também comparada ao pé de mamão hemafrodita. Nesse exemplo aqui, esse pé de mamão, ele sofreu com ataques de ácaro, mas ele conseguiu sobreviver. Saíram dois olhos. Esse olho aqui conseguiu crescer e esse aqui. Nesse caso aqui, é recomendado que nós tindemos esse olho, porque ele vai retirar os nutrientes da planta. Mas mesmo assim, a gente decidiu deixar para poder apresentar para vocês. Agora eu vou colher esse mamão, porque ele conseguiu dar uma ótima produção, mesmo assim. Aqui pessoal, quando esse pé de mamão, ele estava quase adulto, caiu uma folha de coqueiro em cima dele. Mas ele conseguiu sobreviver. Aqui, onde nasce a folha, rebrota um olho. Aqui, enquanto foram nascendo, nós fomos retirando. O que ocorreu? Nós deixamos o mais saudável. E aqui está ele, vivo e já está quase na sua fase produtiva. Pessoal, é um pé de mamão macho. Em uma produção comercial, ele acaba sendo retirado, já que o pé de mamão fêmea, ele consegue se reproduzir com a ajuda do pé de mamão hemafrodita. Nesse caso aqui, nós estamos apresentando para vocês a estarquia. O método da estarquia. O método da estarquia consiste em cortar o pé de mamão macho, colocar a estaca, para que assim ele se transforme em um pé de mamão fêmea. Mas isso acaba não acontecendo. Esse aqui já é a nossa terceira tentativa e ele, toda vez que ele renasce, ele rebrota macho. Ele continua rebrotando macho. Aqui, nós continuamos deixando, já que aqui é um alvo de estudo. O mamão, ele vai ter dois grupos, o solo e o formosa. O formosa, ele vai ser um mamão enorme, podendo pesar até 1,1 kg. Esses aqui são exemplos de mamão solo, do tipo Havaí. São exemplos de tudo que você não pode fazer. O espaçamento aqui está irregular. Ele foi plantado em um local com pouquíssimo sol. Vocês podem ver que eles aqui estão procurando sol. E assim, com esse tipo de coisa, ele acaba ficando com a sua produção baixíssima. Esse aqui, pessoal, é um exemplo de tudo que você deve fazer. Esse pé de mamão aqui é do grupo formosa. E é a hemafrodita. Aqui, ele foi plantado em uma época mais amena. E agora, ele está a sol pleno. E também, está rico em matéria orgânica. Agora, a gente vai pesar o fruto dele. Está disso. Pessoal, é onde a família de Bernadette vende os seus produtos orgânicos, deliciosos e estão aqui todos os dias. Agora, vamos pesar o mamão? Vamos. Vamos. Aqui, pessoal, incríveis dois quilos e seiscentos gramas. Pessoal, essa aqui é Clarinha, neta de Dona Anilda e a mais nova ambientalista. Diz, Clarinha, para o pessoal, qual é a melhor hora de cuidar do meio ambiente? É a... Agora. É agora. Agora, eu vou colher uma mão para ti, tá bom? Vai para o chão para me colher para ti. Ufa! Oi. 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 Dois, três, quatro, cinco, nove. Seis. Segura. Vamos ver se tu aguenta. Que menina forte, amor! Parabéns! Segura. Até a próxima, pessoal. E não se esqueçam, seja um ambientalista.